Música 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 Não deixe esteja, não deixe esteja. Isso significa o que está lá, isso significa o que está lá. Que isso significa o que está aqui. Isso significa que o que está acontecendo no rosto. Não bora, não bora. Tchem ir para o que está acontecendo no rosto. Sim. Tudo bem? Agora que está chegando? Segundo. Dizem que trase aqui. Estar lá. Amém. Amém. Amém! 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 Amém. 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 Assim, tudo meu amigo cuzão, você fala sobre tudo? Porque temos que cuidar da família, históricamente a nossa vida. Então lhe fala que você pode me encerrar. Eu não consigo nem entender, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo continuar com ela. E ele vai sair para fazer ela. Não com certeza. Eu não tenho nada. Você sempre fez isso. Tu não sei se você não sabe isso. O que é que você fez? É o que você faz? Sim. Nós somos filmes de breakamento. Sim. Sim. Vem lá. Nós somos näridos de nós. Sim. Nós somosあのas de quebradas, não podemos ser quebradas em nós. Então nós somos a gente de quebradas do quebradas. Nós somos ricas, mas você nos fazia em mim. Sim. Vamos lá em frente. Amém. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, 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 É muito boa. O quê? Comparça, o quê? Em tomem? Assim, 90% de montesinos. É muito lindo. Hemos que o quê? o que nós temos? O que nós temos? Nós dentro de nós? Nos Scheelosso devem ser necessário na sua mãe, por isso que nós temos? Nós temos uma alimentação de nós, a primeira vez que as pessoas lembram de forma a nossa palavra, assim que 8 anos foram fechados para isso, assim que antes do que vocês estavam fechados, em que estavam fechados os que foram fechados, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí